Trata com a onda de assaltos cometidos por menores que usam uniformes escolares. E essa é uma tática desses infratores. Segundo a polícia, os adolescentes vestem o uniforme para não levantar suspeitas. Um tem 17 anos, o outro 14. Na delegacia eles confessaram. Já assaltaram várias vezes. O chefe do bando seria este outro jovem. O último crime acabou com uma mulher baleada. Eu mesmo ando assustada aqui, olhando para trás, olhando para o lado, para ver se não tem alguém me seguindo.